Em nome do eu sou o que eu sou e pelo poder da chama trina em meu coração, eu comando o avanço da luz da palavra viva de Deus, eu comando o avanço da luz de Deus que sempre venceu e sempre vencerá, eu comando a descida dos Elohim, Astré e Pureza, Hércules e Amazônia, eu comando a descida dos sete amados arcanjos e dos chorrãs dos sete raios, eu clamo pela intercessão de Deus Pai, Mãe, Deus Filho e Deus Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Sanat Kumara, Gautama Buda, Senhor Maitré e Jesus Cristo, eu comando o poder dos raios azul e branco da estrela divina do eu sou, eu clamo a presença da luz e a ação total desta luz aqui e agora, luz, luz, luz a tu e agora, luz, luz, luz a tu e agora, luz, luz, luz a tu e agora, eu comando as legiões iluminadas do amado e poderoso Vitória e as legiões de anjos dos sete arcanjos de Deus, eu os comando que avancem agora em nome da palavra viva do nosso Pai Celestial, em nome do eu sou que eu sou, em nome do Cristo Cosme, avancem agora e tomem o comando de toda esta casa, avancem purificando de dentro para fora, de baixo para cima, aqui e agora, avancem agora e tomem o comando de toda esta casa, avancem purificando de dentro para fora, de baixo para cima, aqui e agora, avancem agora e tomem o comando de toda esta casa, avancem purificando de dentro para fora, de baixo para cima, aqui e agora, espirais ascendentes de luz, eu ordeno o exorcismo dentro deste corpo e desta casa, eu ordeno o exorcismo de todos os que aqui residem, Eu demando a expulsão dos demônios e impostores do Espírito Santo Que a luz de Deus e seus anjos tomem o comando agora Em cada canto, em cada cômodo e em todos os espaços deste local Desde abaixo da terra até acima da casa e em torno dela também Eu ordeno a prisão destes demônios Eu ordeno a prisão dos anjos caídos e das entidades astrais Que algum dia invadiram o nosso templo e a nossa casa Eu chamo e comando o seu avanço, amados Elohim de Deus Eu chamo e comando o seu avanço, amada palavra viva Prendam agora toda a oposição à luz de nosso Pai e Mãe Divinos Prendam agora toda a oposição à luz de nosso Pai e Mãe Divinos Prendam agora toda a oposição à luz de nosso Pai e Mãe Divinos Flameje adiante a sua luz, flameje adiante a sua luz, flameje adiante a sua luz Em nome de Deus, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo Nós oramos o Pai nosso e a Ave Maria para a confirmação da nossa vontade E para a manifestação do vosso poder divino Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Eu sou o que eu sou Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Libertai-nos das tentações e livrai-nos de todo o mal Porque vosso é o reino, vosso é o poder e vossa é a glória para todos sempre manifestarem Eu sou na terra assim como eu sou no céu Alegra-te Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós humanos de boa vontade Agora e na hora da nossa ascensão na luz Alegra-te Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós humanos de boa vontade Agora e na hora da nossa ascensão na luz Alegra-te Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós humanos de boa vontade Agora e na hora da nossa ascensão na luz Amém.